Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou Ezequiel Souza e este é o nosso canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha para mostrar e compartilhar com vocês alguns dos livros que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu sou uma amante da leitura, gosto muito de ler. E hoje eu vim indicar para vocês um autor que me conquistou desde o primeiro livro que eu li e não parei mais de lê-lo. Cada livro que eu leio eu aprendo mais e esse autor tem me cativado cada vez mais com os inscritos que ele tem feito. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo, tá? Ah, e não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo para fortalecer o canal. Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Então, eu arrumei um pouco dos meus livros aqui, que são os que eu vou falar hoje. E eu trouxe para vocês um autor que eu acredito que todos vocês conhecem, que é Augusto Cury. Se não conhece, eu indico para vocês conhecerem, que é um autor que arrasa nos escritos dele, tá gente? O bom de Augusto Cury é que ele trabalha com séries. Todo livro que ele lança tem sequências, então é assim, te prende muito e faz com que você fique ansioso para o próximo lançamento. É que nem aquele fim de temporada, aquela série que você gosta, tá? Na última temporada, no último episódio, quando acaba, você fica assim, doido, querendo que chegue a próxima temporada. É assim os livros dele. Ele trabalha muito com séries e os livros dele são assim, muito top. Vale a pena conferir. Eu super indico e espero que vocês venham gostar das indicações que eu trouxe para vocês, tá? A primeira indicação que eu trouxe é essa série aqui com esses dois livros, que é o Colecionador de Lágrimas e o Em Busca do Sentido da Vida. Gente, esses dois livros são uma série que fala de Hitler, aquela época da Segunda Guerra Mundial. Ele usa essa época para nos trazer um grande conhecimento. O primeiro da sequência que é esse, o Colecionador de Lágrimas, ele fala sobre um professor. O nome dele é Júlio Verme. E esse professor é um professor de história e ele gosta de cativar os alunos. Mas esse professor começa a ter sonhos com a época de Hitler e aquela época de massacre de várias pessoas machistas, homossexuais, judeus, mulheres, crianças. Então ele começa a sonhar e nesses sonhos ele começa a sentir realmente o que aquelas pessoas sentiam. Em vários momentos do livro, o autor vai fazendo, vai contando a história e parece que até mesmo a gente está lá naquele momento. Parece que Augusto Guri parece até que vivenciou este momento. E esse professor, sempre ele acorda e ele começa a trazer esse sofrimento para a sala de aula, para cativar os alunos. Porque durante os sonhos dele, ele não conseguia reagir, ele não tinha reação. Ele sempre fugia da circunstância. Porque é aquele negócio, né? Ah, se eu estivesse lá, eu defendia, eu fazia alguma coisa no lugar. Mas só que esse livro mostra que muitas das vezes no momento da circunstância a gente não tem reação. Então esse professor, ele se sentia muito mal por isso. Porque ele não tinha reação, ele não defendia. Ele ficava preso à circunstância. Então como modo de desabafar, ele levava isso tudo para a sala de aula. E isso ele despertou muito os alunos dele. Então os alunos começaram a frequentar mesmo a sala de aula dele. E ele começou a despertar também muito invejosos. E ele vivencia, assim, ele chora o livro do começo ao fim. Porque ele não tinha reação. E ele procura passar para os alunos todo o sofrimento e dor daquela época que foi a Segunda Guerra Mundial. Já no Em Busca do Sentido da Vida, Esse mesmo professor, ele agora vai embarcar numa jornada, num inédito projeto de viajar no tempo. Então ele aceita viajar no tempo para ver se ele conseguia mudar a trajetória. Ele queria viajar no tempo para ele impedir até mesmo o surgimento de Hitler em busca do sentido da vida. Ele embarca, então, nessa viagem para tentar impedir os acontecimentos que Hitler ocasionou para a Alemanha. E em várias ocasiões do livro ele tem a oportunidade de fazer isso. Mas ele sempre é parado pela circunstância. Eu não sei, talvez o medo, talvez aquele negócio. Ah, se eu impedir isso, aquilo pode acontecer. Se eu impedir isso, talvez coisas piores vão acontecer. Então esse livro eu indico para você que gosta de história. Você que é um historiador, que gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial. Ah, você que já ouviu falar de Hitler e talvez não tenha um conteúdo legal. Esse livro é um livro que, além de despertar, tem ação, tem emoção, tem romance. Ele vai te ajudar a entender um pouco mais a mente de Hitler. Porque Augusto Cury, como ele é um psicólogo, tem uma análise muito diferenciada da mente. O que se passava na mente de Hitler. O porquê que Hitler fez o que fez. Então eu super indico. É um dos meus xodós, um dos primeiros livros de Augusto Cury que eu li. E assim, por mais que pareça que é grande, vai ser enjoativo, gente. Ele prende a sua atenção do começo ao fim. Eu super recomendo. Já essa série aqui, que é a série O Vendedor de Sonhos. Ela é formada por três livros. Eu só tenho dois, mas ela é formada por três livros. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem essa série. É O Vendedor de Sonhos, três livros. Como eu disse, o primeiro é O Chamado, que é esse aqui. O segundo, A Revolução dos Anônimos. E o terceiro é O Semeador de Ideias, que eu não tenho. E esse livro conta a história de um homem que ele vai usar o anonimato para esconder a sua verdadeira identidade. E ficou conhecido como O Vendedor de Sonhos porque o próprio personagem principal da história vai se intitular O Vendedor de Sonhos. E esse Vendedor de Sonhos, ele vai atrás de pessoas depressivas, alcoólatras, ladrões, pessoas com distúrbios mentais. Então, ele vai atrás dessas pessoas para vender sonhos, vender esperança, mostrar que ainda tem solução para ela. Gente, esse livro aqui, eu acredito que é até a capa do filme, é um novo formato dele. Tem até o filme, eu particularmente não vi porque eu queria conhecer toda a história primeiro, para depois eu assistir o filme porque eu fiquei com medo meio que de me perder, ou de meio que perder o interesse do livro. Mas eu não vou falar nome de autor, até porque o livro tem um mistério nesse nome, entendeu? Principalmente nesse... Principalmente nesse aqui. Porque o livro todo, ele não fala o nome do personagem principal, só no final que fala. Então, eu não vou falar para vocês não perderem o interesse. Então, eu super indico ele, porque ele é um livro que vai pôr na sua mente, que independentemente da circunstância, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar nos seus sonhos. É um livro de autoestima, é um livro que você vai ver que o seu problema não é nada. Tem pessoas que têm problemas maiores do que você, e não é por causa disso que está com a autoestima baixa, ou está pensando em desistir da vida. Então, gente, eu super indico também esses dois livros de Augusto Sucuri, porque, cá para nós, ele é o melhor, né gente? E por último, e não menos importante, eu tenho esses dois aqui, que é a nova série de Augusto Sucuri, que é o lançamento dele, tá? Esse é o primeiro volume, e esse é o segundo. O primeiro volume é o homem mais inteligente da história, e o segundo é o homem mais feliz da história. Gente, esse livro é uma série que tem continuidade, o próximo volume vai ser o maior líder da história, eu acredito que vai ser lançado em meados de 2018, e esse livro fala sobre a identidade de Jesus. Conta a história de Marco Polo, após perder a mulher e o envolvimento do filho Lucas nas drogas, esse homem que é ateu vai decidir analisar a identidade de Jesus sobre a psicologia, entendeu? Ele não aborda a religião, ele não vai ter aqui, aceita Jesus, ou você vai para o inferno, isso é pecado, deixou ser não. Mas ele vai, tipo assim, entrar na sua mente, você vai ver Jesus como você talvez nunca viu. Gente, eu super amei esses livros, porque é livro que não aborda a religião, mas você costuma, às vezes a gente prega, ou eu que já fui evangélico, acha que conhece o Jesus que adoramos, mas muitas das vezes não sabemos nada dele. Então esse livro é bastante recomendado para você que quer conhecer o homem mais famoso da história, que foi Jesus. Gente, é um livro que vai te prender, sim, do começo ao fim. No primeiro livro aqui, ele vai abortar muito os evangelhos, né, que está na Bíblia, que é Marcos, Mateus, Lucas, e vai passar de que talvez você já leu, releu, e acha que conhece, você vai ver aqui com outros olhos, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar um Jesus que talvez você nunca imaginou que existia. Já nesse aqui, ele vai analisar o famoso sermão de Jesus na montanha, e ele vai decifrar códigos de felicidade para você, para ter uma vida melhor, o que Jesus passou, o que Jesus nos ensinou. Às vezes a gente lê as bem-aventuranças de Jesus, mas nem imaginamos o que realmente Jesus queria nos trazer. Esse livro vai tirar todas as dúvidas das bem-aventuranças de Jesus. Muito recomendado, já estou aqui ansioso para o volume 3. Com certeza, quando chegar o volume 3, eu vou fazer um vídeo especial só para esse volume, porque vale a pena ler, e eu super recomendo, espero que vocês vão atrás. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Ah, e deixe aqui nos comentários, talvez, algum livro que você tem para indicar, ou talvez algum comentário dos livros que eu indiquei, talvez que eu não falei e você quer passar para alguma pessoa que está aqui visitando nosso canal, deixa aqui embaixo, fala alguma coisa do livro, ou indica livros aqui também. Se vocês gostarem desse vídeo, prometo fazer vídeos iguais a esse futuramente, espero que ele venha atingir e venha incentivar o seu desejo pela leitura. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!